E aí, fala galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu estou aqui com uma nova série com o jogo Pokémon, peraí, Pokémon Stone Dragon e vamos lá começar a nossa aventura. Quem quiser baixar aí vai estar aí na descrição, ok? Vamos lá que começar. Beleza, tudo isso daqui. Vamos lá. Olá, bem-vindo a Stone Dragon. Espero que se divirta com a Haki. Meu nome é Professor Cavalho. Escondendo-se em raios, nuvens, ele voa em toda a região. Ele... Ah, velho, não deu tempo mesmo. Vamos com a aula de sapato aqui. E esse aqui não vai ter Pokémon da primeira e sétima geração. Ou seja, não tem todos os Pokémons, né? Mas... É uma boa Haki, não tem Pokémon da primeira e sétima geração. São todas as gerações, são todos, mas beleza. São no máximo 386 Pokémons. São todos os Pokémons, né? Um Pokémons daqui. Um Pokémons tradicional, pô. É, vamos lá começar. Aqui... Manda aqui nosso PC. Nosso PC não quer ligar? Tá quebrado. Tá muito bem no meio. Nada pra pra ir nessa casa. Vamos lá. Oi, Pedro. O Professor Cavalho pediu para você procurar em seu laboratório. Laboratório. Pronto, agora foi um incerto. Então, vamos lá. Vamos lá pro laboratório. Espere, gostaria de uma batalha com você. Eu nem tenho Pokémon. Eu ainda não tenho Pokémon. O que eu poderia esperar de uma criança? Ei, cara, se você não sabe, eu sou o Pedro. Fique sabendo que eu estou indo agora falar com o Professor Cavalho. Se você quiser, espere, podemos ter uma batalha. Ah, menina, eu treta. Mamento, mas não posso te esperar. Fique com esses pá de tênis. Com eles, sabe, você pode me alcançar. Ó, já podemos correr aí, ó. E vamos lá pra falar com o Professor Cavalho. Ô, na, seja bem-vindo ao meu laboratório. Obrigado. Pode me dar o meu Pokémon agora, eu falei, né? Primeiro, te apresento os três iniciais. Esse é o Charmander, Pokémon tipo fogo. Esse é o Tortigui, Pokémon tipo planta. Esse é o Froak, Pokémon tipo água. Galera, vamos pegar aqui o Froak, né? E vamos lá para nós aqui. Vamos falar com esses caras aqui pra ver o que a gente vai dizer. Certo, só besteira. Besteira também. Vamos, vamos lá. Lembrando, galera, que o Vitor também pode jogar esse aqui, mas eu... Esse Pokémon aqui, level 1! Tá me tirando? Vamos, vamos lá pro Certo Pokémon e já volto. Péssica, eu tô chegando aqui no Certo Pokémon. Cheguei aqui, tem um poncial aqui. E tem alguma coisa pra mim? Não tem? Pausei aqui porque eu tive o caso de um favor aqui, mas vamos falar aqui com o Enfermeira Joy. Não tem nada pra mim, né? Obviamente. E vamos acelerar isso aqui. Bom, o Ginado já está ali, né? Vamos capturar aqui uns Pokémon aqui pra ver se tem algum Pokémon bom. Vou acelerar aqui, ok? Não quero. Rapaz, galera, já volto. Galera, esse é um Ted Ossor aqui. Vamos capturar. Oh, recuperou. Saiu um Bubu agora. Ih, matou, velho. Tudo bem que eu achei outro, vamos lá. Saiu outro Bubu. E agora sim. Oh, meu Deus. Não mata, não mata, não mata. Isso. Agora vai. Ah, eu esqueci de comprar as Pokébons. Vamos comprar. Bem, asguero, eu voltei aqui. Rapaz, capturei aqui o Ted Ossor. Estou aqui também com minhas Pokébons, outras Pokébons. E agora vamos lançar um Pokémon pra nós curar nossos Pokémons. E eu vou treinar aqui muitos Pokémons e já volto. Bem, asguero, eu voltei aqui. Estou curando aqui meus Pokémons. Treinei muito aqui, hein? O Pokéra está no nível 14. O Ted Ossor está no nível 13. E vamos lá enfrentar esse ginásio, né? Espere, Pedro. Agora podemos batanhar. Está certo. Eu estava me esperando por esse momento. Vamos lá. Vamos usar aqui. Vamos tocar de Pokémons. Porque o Dengue é super efetivo ao meu. Vamos usar um Lick pra deixar paralisado. Não ficou paralisado. Vou de ataque. Mas é fácil, né? Porque os Pokémons dele estão... Agora eu vou tocar aqui. Que é super efetivo. Impulso d'água. Agora sim, vamos nem cuidar os Pokémons, não. Vamos usar aqui primeiro o Ted Ossor. Ixi, estou paralisado no coração. Vamos lá. E não deu pra passar. Vamos usar aqui. Furia Taki. Ou ginásio do tipo fogo, galera. Vamos lá. Todos os Pokémons são do tipo fogo. Se não me engano. Vamos passar aqui. Ixi, aqui não deu pra passar. Agora... Furia Taki. Isso. Arranhando. Um Lick. E passou para um level... 14, galera. Ted Ossor. Trocou aqui o Impulso d'água. E vamos lá. Enfrentar um líder do ginásio agora. Opa, opa. Isso. Vamos nessa. Bem, galera. Ganhamos aqui do ginásio, né? Vamos lá. Pegou o nosso Insignia. E ele nos entregou também um HM. HM, pra quem não sabe, é um golpe. Nós podemos ensinar para o nosso Pokémon. Vamos lá. E isso. O Pokémon está perto. Já vou ver se falta para o... É, o Nígola. É, passa por aqui. Tem um Pichu. Tem um Pichu agora, né? Aqui também não quero. Também não quero. E vamos para a batalha. Tem que ataque. Beleza, me passa por aqui. Fácil. Fácil. Isso. Vamos lá. Sente um pouco o multipenetro aqui. E vamos trocar para o Ted Lússera, para nós ter em Lig também. Ted Lússera. Ted Lússera, se não me engano. Ele é voando no level, acho que é 30. Ah, o Ted Lússera. Está difícil. Vamos falar se não é mil. Acho que está direto para o Rung aqui. Lig. Lig. Acabar. Se tem Lússera. Um. O Pichu. Acho que dá para o Lússera. Dá. Vamos descer. Rapaz, está só errando golpe. Isso. Vamos conferir aqui em qual um level eu vou ver o Ted Lússera. A Iger é em Lússera no level 30 mesmo, ok? Então vamos voltar aqui para a Hacking. Tinha saído, né? Tinha entrado no aplicativo. Vamos voltar aqui. O primeiro que salvar aqui o jogo é para não ficar perdido. Pera aí, tem uma caverna aqui. Tem que meter nessa caverna? Não, não tem que meter. Vamos lá. Passar aqui, aqui. Vamos lá. Eu vou olhar o que que me mandaram, galera. Osagre, eu preciso de sua ajuda. Como posso ajudar? Por favor, não vai embora. Sumiu. Vamos ver o que eu consigo informação no Crack Odex. Este copo imunidade pode queimar um mundo com um raio. Em auxílio, aqueles que querem construir um mundo ideal. É, velho, eles tem encontrado um pouco no idário, né? E vamos enfrentar aqui o ginásio, né? O mesmo ginásio. Vamos lá, vamos lá. Isso, vai, 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 vai. Meu Deus, velho. Está difícil. Usa a ranhão. Nossa. Subiu para o nível 15. Vamos ao foco. Os pokémon dele tem tudo no nível 17. Esses cantos aí. Vamos aqui. Ih, nós perdemos. Exatamente, nós perdemos. Mas, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar, ok? Bom, tchau, tchau. E aí, vamos lá. Obrigado.